Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar É pra sempre, não tem jeito, só você que eu quero Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar É pra sempre, não tem jeito, só você que eu quero Por toda a vida procurei te encontrar Foi na festa que eu te conheci, perfeita morena do meu coração Pra você eu digo sim É pra sempre o sentimento que pra onde vou me segue Hoje quando soltar o som é pra tocar no coração Adriele Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar É pra sempre, não tem jeito, só você que eu quero Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar É pra sempre, não tem jeito, só você que eu quero Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar É pra sempre, não tem jeito, só você que eu quero Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar É pra sempre, não tem jeito Por toda a vida procurei te encontrar Foi na festa que eu te conheci Perfeita morena do meu coração Pra você eu digo sim É pra sempre o sentimento que pra onde vou me segue Hoje quando soltar o som é pra tocar no coração Adriele Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar É pra sempre, não tem jeito Só você que eu quero Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar É pra sempre Não tem jeito, só você que eu quero Hoje sei que encontrei aquele alguém pra amar É pra sempre, não tem jeito Só você que eu quero O nome dela eu vou falar Adriele, a dona do meu coração A minha inspiração Toda vez que solta o som Tudo que sempre quis Solta o som DJ Kleber Mix Yeah Yeah DJ Kleber Mix